Vivo o mundo Oh, por favor, não me peças tipo perdão Eu digo logo que não Tenho a certeza de um mundo melhor Tão indolor Se desfaz em nada É tudo cor Te impede a estrada Organiza o teu amor Tu não sabes quem eu sou Nem eu sei para onde vou Na verdade é tudo igual Sempre é o menos mal Meu mundo não é melhor No momento em que estou lá Parece que cá não há Na verdade Um mundo melhor Oh, meu amor Tu não vês que o tempo passou Em mim nada mudou Tu mereces um mundo melhor Quem faz-te a dor Não pensas em nada É tudo cor Sem a tua estrada Não me sigas Tu não sabes quem eu sou Nem eu sei para onde vou A verdade é tudo igual Sempre é o menos mal Teu mundo não é melhor Teu mundo não é melhor Teu mundo não é melhor Corro atrás, não te quero bem Vivo tão solo, não te quero bem Amo-te bem, não te quero bem Desejo-te 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 bem, não te quero bem